Para começar a transmitir. Amém. A senhora está no Rio de Janeiro, né? Eu estou no interior, né? Sul Fluminense, Barra do Piraí. É o Sul Fluminense, depois da Serra das Araras. Bom, então, como eu falei para a irmã, essa primeira vez a gente nem sabe como é que vai sair. Das outras vezes que eu tentei, saia em margem, não saia o som. Aí, às vezes, saia o som, não saia em margem. Ah, tá. Mas a gente espera que dessa vez dê tudo certo. Então, acho que é a terceira vez que a gente conversa pessoalmente. A maioria das pessoas que a gente tem contato nunca me viram, nunca conversaram com a gente. Então, essa tem sido uma oportunidade também das pessoas do Neonet poder conhecer, me conhecer também, e conhecer as pessoas que participam. que eu estava verificando aqui, irmã Cruzimar. Dá uma olhada só nisso daqui. Ver se a irmã consegue ver. Aqui no Neonet, se eu digitar Cruzimar, eu vejo que a última participação da senhora aqui foi 30 de maio de 2020, ou seja, hoje. Não, de 2020, né? A irmã comentando aqui, graças, dou por tudo, graças por cada um, que deve ter sido o aniversário de algum outro irmão. E aqui vem. Então, tudo isso aqui é que a irmã orou junto com a gente, a irmã comentou, a irmã participou. Então, isso fortalece muito o nosso trabalho, ajuda muito, porque a gente está vendo que a irmã está orando junto com a gente, está caminhando junto com a gente. E se a gente for para o portal do Neonet, aqui, eu estava verificando aqui, tem registrado 50 participações da irmã também. Isso, né? Desde 2019. E a última aqui, no mês 4, lá de 2018, quando a irmã começou a participar junto com a gente. Então, a gente agradece muito a Deus por a senhora ter respondido esse apelo nosso, né? De poder nos ajudar. E, então, agora a gente... A gente volta para a irmã, para a irmã, então, comentar sobre a irmã, onde mora e como foi a conversão da irmã. Eu quero, né? Tchau, primeiro aqui, né? Para os irmãos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, que eu não sei que hora, né? Vai ser transmitido aí, o povo vai ver. Eu quero dizer que minha conversão foi uma conversão bem difícil, né? porque quando nós estamos no mundo, tudo nos alegra lá no mundo. É uma alegria passageira. Mas foi bem difícil eu aceitar o Senhor Jesus Cristo, né? Eu me lembro, irmão, que eu era mãe dos meus quatro filhos e criei eles sozinha, né? Criei eles sozinha e eu tinha uma irmã que ela vivia sempre atrás de mim, né? procurando falar de Jesus e toda vez que ela vinha, ela me ajudou muito com os meus filhos, ela vinha falar comigo e falava, Criei, mas aceita Jesus, ele é o caminho, aí vinha sempre com as mesmas palavras e eu achava aquele inferno, que achava que ele me enfadava, porque eu era jovem, né? Tinha o quê? vinte e poucos anos, aí eu pegava assim, ah, não, ainda tá em tempo, daqui um dia eu aceito, eu sempre dava uma desculpa a ela. E um dia aconteceu, né? Uma situação muito difícil na minha vida, né? Que eu tive que sair do Rio, né? E ir lá pra... Que eu não estava no centro, eu estava em Nova Iguaçu. Tive que sair de lá, ir lá pra Niterói, passar três meses lá por uma situação muito difícil, porque eu vi, né? matar um rapaz e queriam que eu fosse testemunha e eu não poderia ser testemunha daquilo. Então, eu passei três meses fora e quando eu voltei, eu voltei pro meu trabalho. Irmão, antes de eu ser evangélica, eu era dona de pontos de bicho. Eu escrevia bicho. Desde 19 anos eu escrevia bicho, eu era dona de três pontos de bicho. E ali, essa senhora estava sempre atrás de mim, né? Criança e má, aceita, larga isso, isso não convém, né? Com a palavra do Senhor. E um dia, foi assim, uma coisa muito surreal na minha vida, né? Ela pegou e falou, hoje vai ter um testemunho lá na igreja quadrangular, que eu aceitei Jesus na igreja quadrangular, com o pastor Murilo, naquele dia, né? Do batismo, houve 150 pessoas pra ser batizada. Eu falei, ah, então vou. Eu fui, mas por ir. Eu falei assim, eu vou por ir. E eu fui, né? Com ela, ela passou lá e eu fui. Chegando lá, né? Foi um irmão que veio da África, um pastor missionário. Eu não me recordo o nome, porque vai fazer 29 anos agora, em agosto, né? Que eu aceitei, Jesus me aceitou, né? Jesus me trouxe, né? Do profundo abismo pra luz que é ele. Então, ela me levou, e aí eu comecei a ouvir o testemunho daquele irmão. Ele foi pra África pregar lá, né? Fazer a obra missionária lá. E lá, nós sabemos que é muito difícil, né? Hoje não, mas naquela época era muito difícil se pregar o evangelho fora do país. Continua sendo, mas tem mais refúgio agora, agora temos mais internet, temos mais meios de nos locomover, de mostrarmos mais, né? A palavra de Deus pela internet, por vários meios, né? E naquela época não havia, 29 anos atrás, era bem escasso. Então, pegaram esse missionário e queimaram ele, por ele pregar a palavra do Senhor. E eu ali, ouvindo, né? Ele lá no púlpito, pregando, falando o que fizeram com ele. Queimaram, amarraram. Ele foi parar no CTI, e ele ficou muito tempo usando aquela roupa de queimado, né? No dia que ele foi lá, ele ainda se encontrava com aquela roupa. E quando eu percebi, dei por mim, eu estava de joelhos dobrado, lá na frente do púlpito e chorando muito. Eu chorava igual criança, eu chorava igual criança. E naquele dia, no dia 16 de outubro de 1993, Jesus me aceitou. Ele viu algo em mim diferente, né? Ele viu algo em mim diferente e me aceitou. E ali, naquela mesma semana, ia haver batismo, né? Porque eu aceitei ele na quarta, e no domingo haveria batismo pra cento e poucas pessoas, que o pastor Murilo iria batizar. E o que aconteceu? Eu falei, pastor Murilo, eu quero me batizar. Ele falou, não pode, tem que fazer, né? Primeiro todo, aquele processo, estudar, saber se é isso mesmo que você quer. eu falei, não, eu sei o que eu quero. Eu tô decidida, eu quero aceitar a Jesus Cristo, eu quero me batizar. E foi assim, sabe, uma coisa muito maravilhosa. Aí no domingo, ele falou, criouza, e a dona Vilma, eu chamo ela na mãe, na fé, que ela viva até hoje, ela tá com quase 80 anos. Aí eu peguei e falei com ela, ela falou assim, não vai, criouza, então se batiza. Se você tem certeza da tua conversão, de aceitar a Cristo, você vai e batiza. Irmão, naquele mesmo dia, né, no domingo, cheguei lá cedo, me batizei, eu não conseguia parar de chorar, né? Eu chorei do começo ao fim. Passei pelas águas chorando, saí das águas chorando, e desde aquele dia, eu não consegui, e não consigo me afastar de Cristo. Porque eu sempre trago a minha ação, pra onde irei eu, que só ele tem palavra de vida eterna. Então, passei por vários processos, depois que aceitei Jesus, comecei, né, a fazer a obra missionária. Eu passei a evangelizar dentro do hospital, eu fazia evangelismo dentro, né, na rua, dentro de ônibus, dentro de trem, eu comprava, eu mesmo comprava os panfretos, né? E... carimbava atrás e ia fazer o meu evangelismo. E fui fazendo, fui fazendo até que o dia eu comecei a fazer dentro do presídio do complexo de Bangu. Eu não sei se os irmãos conhecem, né, o complexo de Bangu. Hoje está muito mais difícil de se entrar, né? Mas naquela época era mais fácil. Eu passei ali, foi, dentro daquele complexo, dois anos, quase três anos, três anos fazendo evangelismo da próxima lidão. Esse vai ser um outro assunto que nós vamos fazer na próxima live. Nós vamos fechar essa aqui com dez minutos. Essa é só do testemunho, né? Então, sim, a gente fecha e depois a irmã conta como é que foi essa situação. que, inclusive, eu estava até verificando aqui algumas algumas imagens que depois a irmã vai poder contar para a gente que são mais ou menos essas aqui, né, irmã? Do complexo lá de Bangu. É, exatamente. Eu peguei para os clientes lá, eu ganhei ele para o Jesus. Então, sim, a gente vai fechar esse testemunho da irmã aqui agora. Lembrando que os outros participantes do nosso, todo mundo, né, pode estar aqui com a gente, é só marcar como a irmã marcou, para a gente ter essa riqueza, né? Como que Deus alcançou a todos nós, a cada um de nós compartilhado aqui. Então, sobre a conversão da irmã, né, graças a Deus, é um testemunho forte, firme, e a gente fecha, então, e a irmã volta falando sobre Bangu, certo? Aham. Então, tá bom. Tá bom. Eu quero agradecer, né, a vocês, a Unionet, quero agradecer, né, a todos da página, quero agradecer a todos que acompanham, eu quero agradecer a todos vocês, grata sou, né, grata sou por ter conhecido vocês, porque amo missão, e vocês trazem tudo para nós, e assim nós conseguimos, né, saber o que está acontecendo. Então, sou grata ao irmão, sou grata a todos que vão poder, né, estar aí, e espero que esse testemunho, né, sirva para que outras pessoas sejam alcançadas por Cristo Jesus, porque não há outro caminho a não ser através dele, porque Jesus está as portas. Amém? Amém. Então, vamos encerrar essa e começar a próxima. Amém? Amém. Amém. Amém.